Revestimentos hipoalergênicos, essa é a nossa conversa de hoje. Como a decoração nos ambientes influencia diretamente na saúde dos seus usuários, utilizar revestimentos hipoalergênicos é fundamental. O drywall, sempre muito utilizado em divisórias e nichos, pode ser considerado um produto antialérgico. Alguns modelos de pisos vinílicos e laminados contam com tratamento antifungo e antibactéria, o que mantém um ambiente limpo sem perder a sofisticação e o aconchego. Na pintura das paredes, escolha tinta com tecnologia antibacteriana, antimofo e sem cheiro, que reduzem muito a proliferação desses agentes. Com essas dicas, o seu ambiente, além de lindo, vai ser muito saudável. Até mais!